Salve, salve rapaziada, hora do rango, hora de serviço, vambora pra casa. Já tomei uma bombada na cabeça, essa bombinha não morreu, não sei, vocês escutaram o barulho? Galera da escola aí, molequeada, você é louco tio, o cabelo tomou uma bombada na cabeça, deve ter ficado lá pra trás, coitado, vambora forçar, a bombinha quase que me atrasa o lado. Já disparei um alarme ali atrás. Isso é louco, minha cabeça tá chacoalhando com a bombada, opa aqui tem um radar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vou fechar aqui a minha viseira aqui. Vocês não estão vendo, mas minha viseira está meio suja já. A pombinha deixou umas marcas nela, caralho viu. Matador de pomba agora. A pomba agora. Vai segurar mesmo. Vambora. Aquele pau. Mano do Rango é assim. Vai segurar mesmo. Vai segurar por aqui. Mais fácil para chegar em casa com a barriga arrangada. Se não for abrir eu vou embora. Que preferência? O pedestre não tem ninguém. Então vamos descer. Esse jatão já está na reserva. Vamos lá. 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 Tentar passar, mas tô vendo que a polícia tá ali Se eles quisessem, vai entrar de mim agora Bem, não bem, né? Por enquanto, nenhum enquadra ainda Dois meses, tá bom, né? Bom, pessoal, é isso aí Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo Deixa eu virar aqui, pode entrar, tio Vou virar por aqui Quase, hein? Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo Se inscreve no canal, deixa aquele like pra nós Compartilha quem puder É isso aí, salve pra geral, salve pra todo mundo aí Tamo junto, valeu Até a próxima, bora bater aquele rango Fui!